Fala galera, estamos de volta agora para a gente comentar algumas questões da nossa última aula, ok? Como eu te falei, quando você tiver uma questão, tenha muito cuidado na análise do comando, porque o comando já te dá praticamente todas as características para que você chegue na resolução da questão. Olha essa daqui, seres vivos importantes na decomposição. Poxa, se ele fala de decomposição, eu só posso ter dois organismos. Quais são eles? Fungo e bactéria, certo? Sabendo que somente fungos e bactérias fazem isso, você já elimina o protozoário, você já elimina a letra B, esporófito. A tua dúvida vai ser entre a letra C e E, elimina também a letra D. Mas bora continuar. Com enorme capacidade de dispersão, graças à presença de esporos. Opa, esporo, te lembro, esporulação. Nós já falamos agora há pouco. E que servem de matéria-prima para extração de drogas, como a penicilina. Opa, se ele falou penicilina, esporo e decomposição, só pode ser, qual a alternativa, meus queridos? Qual a alternativa, letra C de calouro, fungo. Tudo bem? Isso é difícil? Lógico que não. Vamos para a próxima questão, vamos lá. Próxima questão. Ó, a parte comestível do cogumelo. Ainda colocou aqui, olha. Champignon. Poxa, pessoal, se ele fala de parte comestível, primeira coisa que tem que entender. Poxa, parte comestível, comer, comer, micélio dicariótico? Não. Líquen? Também não. Micélio monocariótico? Não. Olha lá, corpo de frutificação. Frutificação te lembra fruta, coisa que nós comemos, certo? Então, e a letra E, olha, sorédio do fungo, que é a parte reprodutiva. Também não é essa. Obviamente, a alternativa correta é a letra, qual é a letra, pessoal? Letra D, olha, corpo de frutificação. Então, essas são as dicas que a gente tinha para dar para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima videoaula, se Deus quiser. Beijos. Tchau. 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 Tchau.